Gente, hoje eu tô aqui no Broke Heaven porque eu vou fazer uma coisa muito diferente que eu nunca fiz na minha vida Que é adotar todas as crianças do servidor, isso mesmo Mas antes de a gente adotar, eu preciso colocar uma casa aqui pra colocar as crianças, né? E eu vou fazer o que, gente? Eu vou colocar uma mansão E eu nunca coloquei na minha vida uma mansão no Broke Heaven, então eu tô super ansiosa pra ver como é que vai ser E a que eu vou escolher, gente, é essa aqui, ó Que ela tem palmeiras, ela tem piscina, pra todo mundo se divertir Vocês acham que eu vou ser uma boa mãe? Eu não sei se eu vou ser uma boa mãe Eu tô com um pouco de medo Gente, olha o tamanho dessa casa Mas antes de a gente explorar ela, vamos lá buscar as crianças E pra isso, eu vou precisar de um carro bem grande Eu não sei se vai caber todas Eu pensei nesse aqui, ó, gente, porque dá pra ir, gente, tanto dentro como aqui em cima Então, vamos lá buscar elas na creche E se não couber, eu vou ter que pegar um ônibus, gente Vamos lá, onde é que é a creche? Aqui mesmo? Vamos descer aqui Gente, quantas crianças será que tem ali me esperando na creche? Eu não sei, eu ouvi falar que tem bastante Ai, meu Deus, cheguei Gente, olha lá Meu Deus do céu, olha aqui Eu não acredito Eu tô vendo que eu tô lascada, gente Deixa o like nesse vídeo pra me ajudar Só vou mandar um oi aqui pra elas Meu Deus, me adota, me adota Amei Gente, tem umas crianças com umas bichas aqui Meu Deus, eu vou adotar todos E um beijo pro pessoal que tá participando aqui comigo Gente, bora lá Deixa eu levar todas essas cria comigo Tá, deixa eu entrar aqui Será que vai caber todo mundo? Gente, eu acho que não vai caber todo mundo, né? Gente, não vai caber Vamos ter que pegar o busão, galera Vamos pegar aqui o ônibus da escola Aqui, deixa eu... Eita, meu Deus, onde é que eu fui? Alguém roubou... Oxe! Os meus filhos estão roubando meu lugar no ônibus Gente, a menina tá indo em cima do ônibus Eu tô vendo que isso aqui vai dar um problemão Mas, bora lá Calma Todo mundo sentou? Tá todo mundo bem? Eu não tô atrapalhando ninguém, né? Acho que não Pera, acho que alguém não sentou Ah, sentou sim Deu boa Bora lá Conhecer a casa Pera, meu Deus, tem uma solta ali, gente Mãe, não consigo Meu Deus Socorro, deixa eu ajudar a minha filha ali, gente Cadê ela? Meu Deus, não! Roubou o ônibus Socorro! Gente, a minha filha tá levando o ônibus embora Se devolve Gente, eu tô lascada com essas crianças, meu Deus Gente, ela vai jogar o ônibus na água Não! Gente do céu Calma Manu, entra nesse ônibus Ou acompanha Ela vai de bicicleta É melhor, né? Porque eu não quero ter uma criança dirigindo aqui o ônibus Deixa eu ver por onde que eu chego na minha casa, gente Pera aí Porque aqui o lugar é um pouco... Complexo, né? Motorista Pode correr Meu Deus Tadinha, gente Uma veio de bicicleta Mas, ok Chegamos Ai, meu Deus do céu Vamos destruir a casa, galera Tô com um pouco de medo Olha o tanto de gente vindo Eita Mãe, quero uma roupa nova Depois a gente vai comprar Bom, podem explorar a casa Gente, eu vou aproveitar e vou explorar junto com eles Mãe, eu amei a casa Eu quero um pão Meu Deus do céu, as crianças estão com fome já Bom, eu quero pintar a casa Porque ela tá sem cor Então eu vou colocar esse rosa aqui Que é o meu rosa favorito Inclusive, é a cor da minha camisa aqui Gente, pronto Casa rosa Ah, não mudou muita coisa não Gente, essa casa Ela tem tubogão Vocês têm noção? Gente, olha o tamanho disso aqui Que lindo Meu Deus Desce da mesa Gente do céu A minha casa Ela não vai sobreviver até o final desse vídeo Ele tá derrubando Não Ele derrubou Vou ter que limpar Cadê a vassoura? Deixa eu limpar os cacos de vidro Porque eu não quero nenhuma criança se acidentando Minha Nossa Senhora Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui? Eu vi uma explosão Eu tô com um pouco de medo, sabe? Olha só os quartos Aqui tem mais um Gente, mas não vai caber todas essas crianças nesse quarto, não Aqui é o quarto de todo mundo Mãe, compra Nutella pra mim? Depois, na volta a gente compra Nunca vai ter a volta, galera Gente, será que vai caber todo mundo nesse quarto? Eu não sei Mas agora é hora de todo mundo comer Então, eu vou preparar alguma coisa aqui pra eles Gente, vamos almoçar Porque já é meio dia Então, vamos ver aqui cadê a cozinha Aqui Nossa, não vai caber todo mundo na cozinha É, mas tudo bem Vamos ver O que vocês querem comer? Ai, meu Deus, eu tô acabando Gente, eles estão... Sai da mesa Eles estão em cima da mesa, gente O que eu faço? Quero lanche Calma aí, deixa eu pegar o lanche aqui Aqui, ó Um lanche Pão Eu vou dar um lanche também Essa aqui que é pão Então, eu vou dar um lanche Quero pizza Aqui, deixa eu dar a pizza pra essa daqui, galera Meu Deus, calma Eu não tô conseguindo dar pra ela Puxa, eu tô comendo a pizza Eu não tô conseguindo Quero comer fora Olha o do Black Fick Gente, eu não tô conseguindo dar pra ela Pera, deixa eu ver O que ela quer mesmo? Milkshake? Tá, eu acho que esse aqui é um milkshake Acho que tem que ficar em pé Meu Deus, o outro que é macarrão Gente, cadê a que queria um milkshake? Eu já não lembro quem era Socorro É muita gente Quero batata frita Tem batata frita aqui? Não sei Ah, esse aqui tem uma batata frita Vamos no Starbucks? Minha nossa senhora Se eu for no Starbucks com essas crianças Eu vou sair pobre Gente, eu acho que tá bom Tá todo mundo comido aqui Todo mundo já comeu Enchei a barriga Agora É hora da escola Mãe, posso comer essa planta aqui? Não Gente, a menina quer comer planta Agora é a hora da escola Todo mundo vai ter que ir comigo pra escola Bora lá Quem não for na escola Não vai participar da festa do pijama de hoje Isso mesmo, gente Vamos fazer uma festa do pijama depois da escola Então, bora lá Vamos lá Dado pra não cair na piscina, hein? Gente, pelo amor de Deus Ninguém cai na piscina A outra tá desmaiada ali Tá tudo bem, Sophie? Meu Deus Tá, será que todo mundo veio? Mãe, vamos faltar Não, ninguém pode faltar Gente, essas crianças estão querendo voltar na escola Bom, ó As estudiosas já estão lá no ônibus É, não pega o ônibus não Ah, fica chato Tá todo mundo reclamando ali, né? Tá, deixa eu ver Se tá todo mundo aqui dentro Acho que tá todo mundo aqui dentro Pera, eu vou pegar a Agatha Ah, sentou, sentou Deu certo Ou não deu, pera Será que ela vai conseguir? Acho que deu bom Acho que todo mundo sentou, né? Vamos matar a aula, galera Olha que matar a aula Vai ficar de castigo, hein? Não vai participar da nossa festa do pijama Gente, vamos lá pra escola A escola fica pertinho aqui Vamos cantar uma música A roda do ônibus Não quero ir Não gosta E o povo tá tudo reclamando aqui, gente Vocês estão vendo? Se é gente que não gosta de estudar Vamos estacionar aqui Porque eu sou uma motorista de milhões Então eu vou estacionar Eu vou acompanhar vocês Eu quero só ver se tá todo mundo estudando Vamos entrar aqui nessa coisa aqui Eu vou dar aula Gente, vou fazer umas perguntinhas pra eles Sobre o meu canal Vamos ver se eles sabem Aula chata Olha só Vou fazer perguntas Deixa eu ver O que eu posso perguntar pra eles Qual o meu animal favorito? Pergunta fácil, gente Essa aqui, se eles não souberem Panda, panda Cão e panda Ok, acertaram Quanto é o mais um? Ixi, será que essa eles sabem? Essa é hard, hein? Essa é difícil 3, 6, 11 Gente, eu sou assim em matemática 2, ó Aqui, ó Tem gente que sabe Meu Deus, galera Olha, eu acho que a aula já deu por hoje Acho que deu de aula já Bom, agora que acabou a aula Eu vou levar eles pra tomar um sorvete Vamos ver se vocês vão querer Tenho uma ideia Vocês querem tomar sorvete? Será que eles querem tomar sorvete? Dá pra ir de a pé Porque eu tô pertinho aqui, né? Bora Sim, bora, galera Bora lá comer sorvete A outra aqui é Starbucks Não, é sorvete Bora lá Bora correr Gente, olha o tanto de criança me seguindo Misericórdia Imagina tudo isso de criança na vida real Que loucura, gente Bora lá Ice cream Chegamos no ice cream Eu vou atender eles Pila pra pedir Do que vocês querem Minha nossa Gente, comentem aí no vídeo Qual o sabor favorito de sorvete de vocês O meu é de baunilha Meu Deus Deixa eu ver Chocolate Muita gente pediu chocolate Cadê? Essa aqui já pegou? Deixa eu dar pra aquela ali Chocolate Sorvete de batata Nossa, interessante Gente, eu acho que eu tenho muito item no meu inventário Quem queria o de batata? Eu já perdi Gente, eu vou dar aleatório aqui pras pessoas Eu vou dar pra esse aqui, ó Gente, quero todos os sabores Nossa Senhora Eu vou pegar o meu de baunilha E eu vou sentar aqui bem tranquila Gente, essas crianças aqui Já estão me tirando do céu Querem sorvete de tudo que é sabor Meu Deus do céu Eu não daria conta Vamos lá Gente, a outra desmaiada no meio da mesa Mulher O que tá acontecendo? Gente do céu Você não me deu sorvete Ai meu Deus Vou dar o meu sorvete pra essa daqui Pra ela não reclamar Ok, quero sorvete de batata Ah, essa aqui que quer sorvete de batata Eu vou dar o meu sorvete pra todo mundo Aí, muito bom Comeram? Pois agora, depois daqui a gente vai direto pra casa Pra começar a decoração Na verdade, eu vou decorar E eles vão se arrumar Colocar o pijaminho e tudo mais Então, vamos lá Que eu vou pra minha casa Decorar aquela mansão Pra nossa festa do pijama Então, bora lá Pessoal, está pronta a decoração aqui Eu vou mostrar pra vocês Olha só que lindo que ficou aqui Eu escolhi a parte de fora aqui Porque tem mais espaço Pessoal, já colocou as camas aqui Tá tudo decorado E agora, vamos ter o desfile dos pijamas Então, bora lá Já podem vir aqui Vamos ver o pijama que eles escolheram Pra festa do pijama Ó A Manu aqui, bem básica Bem chique A Sofie com ursinho Com uma roupinha de panda O Guito Nossa, o povo tá indo correndo misericórdia Meu Deus Aqui a outra de pijama de gatinho Gente, os pijamas Quero muito fofinhos Olha só O pessoal já quer dormir Cansaram tanto Brincaram tanto Mas eu quero acender essa fogueira aqui Pra gente comer, entendeu? Eu quero assar uns marshmallows Será que tem marshmallow aqui? Como é que acende essa fogueira? Gente, pera aí Voltei, gente Meu Deus Tá caótico aqui o negócio O povo tá pegando fogo Cadê o xintor disso aqui? Pelo amor de Deus Socorro Ai, meu Deus do céu Gente Cuidado Ai, meu Deus Eu acho que essa história do espetinho Não foi uma boa ideia Ai, eu tô pegando fogo também Socorro Pula na piscina Meu Deus Tá tudo explodindo Pula na piscina, galera Eu não quero ver ninguém pegando fogo A única ali que tá conseguindo fazer o espetinho dela É a Alice Gente, essa explosão aqui Mãe fez festinha pras crianças E veja no que deu Talvez eu seja uma mãe um pouco irresponsável Assim, só acho Meu Deus, tem um carro na piscina O que que tá acontecendo? Gente, uma nota de 1 a 10 Quantos vocês acham que eu sou uma boa mãe aqui no Brokeven? Eu não sei não Meu Deus Hora de dormir Todo mundo na cama Eu quero ver todo mundo dormindo aqui Porque, gente Que dia maluco Essa ideia de adotar crianças Ai, alguém me deu um buquê Ai, que bonitinho Ai, gente, amei Aqui, ó Ganhei um buquê, pelo menos Hora de dormir Boa noite, crianças Posso mexer no celular? Nada de celular, galera Nadinha de celular Olha, Sophie com o celular Pode parar, hein Boa noite Gente, consegui aqui Agora eu vou deixar esse ali E eu vou sentar aqui um pouco Pra assistir TV, né Meu Deus Esse dia foi cansativo, hein Eu não sei como é que eu sobrevivi Muito menos as crianças Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se vocês quiserem mais vídeos assim É só deixar muito like, hein Use o Master Code Panda Quando for comprar Robux ou Prêmio E me siga lá no meu Instagram Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha que Não tem como ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga no Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.